E aí galera, meu nome é Victoria. E o meu é André. E nós estamos offline. Galera, nós vamos voltar perdido pra casa, velho. Não, olha isso, gente. Eu joguei 20 dólares. Não, com a monta eu não filmei o que eu tinha ganhado. Ontem eu ganhei 300 dólares e perdi. Eu ganhei e perdi o que eu tinha ganho. Então eu morri no zero. O Marcelo ficou negativo. Já recuperou agora. Nessa máquina aqui. Agora a Vitória botou 20, galera. Ela falou assim, vamos colocar 20, vamos? Eu falei, vai lá, joga aí. Cara, quando tinha 2 dólares a máquina. 2 dólares, 2 dólares. E olha só. Mas galera, a gente não está incentivando a se jogar, tá? A gente está falando que... É que a gente está muito feliz, vocês não estão entendendo. Do nada, 581 dólares. Nossa senhora, nem eu estou criticando aí. Galera, estamos aqui, ó. Como é que eu estou falando aqui, entendeu? Primo Street. É, Primo Street. Primo Street. Primo Street. Galera, olha isso aqui, ó. Isso aqui é no meio de Las Vegas. Olha isso. É, e pela honra e glória do Senhor, meus amigos. Galera, olha isso aqui, ó. Meu amigo do céu. Vem que eu não ia fazer isso aqui. O povo aqui é meio derramado. Meus jovens. Estamos aqui, ó. Com as peças. Brunão, ó. Pede pro Brunão botar o canal de vocês, né? É, vai no Rio. Brunão, sobe nosso canal aqui embaixo, Brunão. Vai no canal, vai no canal. A próxima trip. Gente, eles vieram do Brasil com uma fã. Ó o gole, ó o gole. É, meus jovens, estamos offline. Hoje é o terceiro dia do evento. E a gente veio mostrar uma sessão aqui só de cabaninha, de tenda, né? Que vai por cima dos carros que a gente pensa em fazer na Land Cruiser. E aí a gente já vai encerrar por aqui, né? O evento. Nós já vimos tudo. A gente filmou, assim, o mais arrumativo pra vocês que tem muita, muita coisa. Pra não ficar enjoativo nem chato. Aí a gente aproveitou também. A gente aproveitou sem ficar gravando o tempo inteiro. Curtiu o evento, beleza? Vitória tá aqui, ó. Cadê o pé, cadê o pé? Chinelinho. Chinelinho. E é isso aí, meu joão. Vamos lá conhecer o off-road. Pessoal, aqui já tem uma companhia. Essa companhia é portuguesa. Nós trocamos uma ideia aqui com o rapaz. Ele deu um... Não foi hoje, foi outro dia. Mas olha, ó. Bem bonitas as cabaninhas deles também. Elas estendem pro lado, sabe? É, elas vão pros lados, pra cima. É muito legal. E a gente achou bem moderna. É, eu achei bem moderna. Eu gostei dessa cor aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, ele fica tipo assim, ó, né? Em cima. Eu gostei dessa cor aqui. Achei linda essa cor. Top esse. Mas a gente vai olhar. Eu vou mostrar ali pra vocês umas van life e uns monster life. Aquilo ali eu nunca vi igual. Ó, essa aqui a gente já tá ligado, né, baby? Porque nós já carregamos muitas. É. Olha aí. As van life. Cara, olha o brilho dessa van que lindo. Ó, vamos mostrar um pouquinho aqui por dentro aqui pra vocês. Olha aí. É uma casa, galera. Ó. Cama, aqui o banheiro. Ó, aqui tem uma área, até uma mini área externa. Ó, que massa. Ó, a cama ali. Olha aí. Top, top. Mas o que a gente... Tem um banheiro, mas o chuveirinho. É, ó, o chuveirinho. Aí eles devem puxar aqui alguma proteção, né? Pra poder ficar peladito. É aqui, ó. Ah, é provavelmente ali em cima. E o que nós... O charme que nós vamos mostrar pra vocês é esses monstrão aqui, ó, galera. Olha isso aqui. É, ó. Tá aqui no vídeo. Mas olha isso aqui. Olha o tamanho. Vai do lado aí. Só pra nós... Só pra galera ter uma base. Meu amigo. Olha que linda. Fordona. Ela é um... É um... É um... É rico, na real, né? Isso aqui deve custar aí no mínimo meio milhão de dólar. No mínimo. Pelo tamanho, ó. Ele é todo produzido. Tem cozinha aqui atrás. Ó. Tem bastante caixa pra guardar as coisas. Tem bagulho pra desatolar. A casa tole isso aqui. Pra ajudar a desatolar. Só que a coisa aqui é muito luxo. É, é um luxo. Ó. Tem essa GX Chevrolet que a gente já veio mostrar pra vocês. Mas eu vou mostrar aqui. Ó o pessoal entrando ali. Ó. Eu vou esperar a minha vez aqui. Aí eu filmo pra vocês. Chegou nossa vez. Vamos entrar aqui. Tem escadinha. Olha só o chão. Já é de madeira. Olha que massa ali. Já tem um banheirinho. Olha aqui, ó. Geladeira. Micro-ondas. Tem um espaço pra guardar. Olha a cama lá com... Tá até uma janela no teto. Olha que louco. E tem acesso a caminhonete. Esse aqui é o mais da hora também. Mesinha de jantar. Pia. Olha aí. Aqui o fogão. Mais armário. Cara, pensa no negócio chique, tá? Aqui tem mais armário, mais coisa pra guardar. E olha só os LEDs. Da hora, né? Ó, a gente tem também esse aqui. Esse Chevrolet. Olha, eu vou mostrar aqui por dentro aqui só pra vocês. Tem uma base. Ó. Lindo por dentro, tá? E aqui tem um acesso aqui por dentro. Olha só. Que bacana. Então, às vezes, se tá muito frio ou alguma coisa assim, você não quer... Não quer sair pra fora, vocês têm o acesso. Vamos entrar nesse aqui. Que massa. Vamos ver se esse tem muita diferença. Uh, esse é bonito também, hein? Ó o banheirinho. Olha a shower, que bacana. Olha aí. Nossa. Que conforto, tá? Ó a mesa lá no fundo. Aqui tem os armários pra guardar as coisas. Aqui tem um fogão. Armário, a pia ali. Tem muita coisa aqui. Muita coisa. Da hora demais. Olha aqui. Aqui tem a outra cama. Fica aqui na parte de cima. Ó, e os armários. E o tetão de vidro. E aqui tem até câmera. Olha as câmeras. O bagulho é luxo 100%, tá? 100%. E aqui é a mesma coisa do outro lá. A área externa com fogão pra preparar as comidas. Isso aqui, galera, é pra família grande. Né? Porque... E família grande e rica. Porque, meu amigo... Eu acredito, massa. O espaço parece uma meia. Essa parte que ele guarda as bagagens. Ó. Ah, aqui guarda as bagagens. Nossa senhora. Olha isso. Cara, isso aqui é muito grande. Vocês não estão entendendo o tamanho disso aqui. É. Isso que vai pra dentro. Olha isso. É, isso empurra pra dentro. Que massa. Da hora, hein? É... É um canhão. Você não entra em qualquer lugar. Mas... É muito bacana a ideia. E a gente tá passando por muitos setores que eu nem vou falar o que eu amo, né? Que é os LED. A Vitória fica doida comigo. Ali tem uns bumper também ali, ó. Com os LED diferentes. Mas agora a gente vai mostrar esse setor aqui, ó. Que tem os cooler. Olha que legal. Aqui as caixas mó bonitinhas pra guardar. Ó. Todas umas cores meio pastel, né? Olha aí. Muito massa esses coolerzão aqui. Ó. Tem tipo luz. Todo equipamento de acampamento, né? Olha que massa esse trailer aqui também. É. Você deve abrir uma molinha. Ó. Legal mesmo. Ó. Pra vender. Nossa. Topíssimo isso aqui. Não tinha visto, não. É quando você trouxe uma mini lojinha. Uma mini loja. Aqui, no caso, não é uma mini loja. Que é um pantry. Tipo, é um armário pra guardar comida, é. Mas, ó. O bom que já fica do lado do fogão. Já tem a pia. Olha aí. Aqui tem bastante coisa aqui. Tem até o vídeo explicando como é que funciona. Gostei desse ledzinho laranjado. E o coolerzão. Pega. Da Austrália? Aham. Eu vi a bandeira ali. Aqui, esse aqui é o mapa da Austrália. Ah, ó. É só sempre o carro de Sydney. Olha, muito massa aqui. E o que eu mais tô apaixonado de todas essas novidades, essas tendas, cara. Em 360 no local. Porque daí aqui dá pra você instalar, provavelmente, um negócio pra você abaixar. E aí fica a cobre inteira. Fica tipo uma cabanona. No inverno, galera. Nós que já sabemos como é que é o inverno aqui, né? Muito vento. Muito vento. Isso aqui é the best. Aqui tem um outro aqui do lado. Cadê? Fechado. É, aqui tá aberto. É, sem tenda, né? Assim. Não, mas bacana, bacana. Mas o que a gente quer tá mais animado que a gente não parou ainda nesse daqui, ó. A gente já mostra pra vocês. Um dos setores mais top aqui que eu gostei desse jipe. Olha esse jipezão. Igualzinho nós trouxemos, Robicon. Só que olha essa tenda. Além de ter a cama lá em cima, ele tem toda essa estrutura aqui, ó. Que é igual que a gente mostrou ali. Que cobre, onde você pode baixar depois uma lona. E, ó, você fica totalmente protegido. E olha o tamanho disso daqui. Porque, assim, é muito grande. Muito grande mesmo. Ó, daí aqui tem um espaço. Claro que esse é um negócio mais improvisado. Não é igual aqueles lá que a gente tinha visto. Aqueles grandão. Mas, olha aqui, ó. Aqui é a parte onde você entra pra cama lá em cima. Cara, muita novidade. Muita coisa bacana. Ó, aqui tem todos os acessórios, é. Pra moto também. Mochila. Olha aí. Talher. Aqui tem os equipamentos pra você montar o teu próprio. Pra você build, né? Ó. É, tem bagulho de água pra banho. Aqui, ó, tem... É, tem muita coisa, muita coisa, galera. O evento aqui mostra muito sobre isso também. Sobre partes, não só sobre os veículos. Ó, essa mesma companhia tem um sample aqui de uma foto de uma Land Cruiser. Só que é uma Land Cruiser um pouquinho mais antiga que a nossa. Mas olha que linda, cara. Só que essa tá cheia das trambolhagens. Eu quero fazer um negócio um pouco mais clean, né? Mas, mesmo assim, a ideia é legal. Olha, vocês reconhecem essa caminhoneta aqui, ó, Brudão? Então, puxa um take rápido. Nós que trouxemos ela aqui, ó, pro cima. Ó, agora ela tá só o brilho aqui. Pega. Ó. Pega. Ó. Se liga. Galera, aqui a gente tem um pônei. Tem um unicórnio. Esse carro aqui é uma raridade. É um Porsche carreira GT. Pra quem não sabe, esse carro foi o carro que o Paul Walker morreu, né? De acidente. Ele é um carro extremamente raro e extremamente caro. Mas olha só, olha as curvas desse carro. É muito louco, tá? Muito bonito. E é um carro antigo, tá? Bem antigo esse carro. Pega essas rodas. Que perfeito. Essas rodas, cara. A gente tá apaixonado. O carrinho é mó bonitinho. Esse é um Hyundai elétrico, pelo jeito. Olha aí. Que massa, cara. E tem um rackzinho aqui. É um setor de rack, né? Junto com as cabaninhas. Aqui a gente vai mostrar uns exemplos de cabaninhas ali. E olha só essas cabanas. Os jipes estão com força aqui nesse evento. Principalmente no off-road. Olha que legal aqui. Tem vários. E aqui a gente tem uma Land Cruiser antiga aqui, ó. Vou dar um menos um aqui. Excuse me, guys. What's up? Pera aí, ó. Yeah. Olha que massa, cara. Land Cruiser bruta, tá? O cara acabou de me falar que ele tem um motor de diesel aqui. Ó. A gente via umas dessas pra comprar, mas a Vitória não é muito chegada. Eu não gosto dessas aqui. Ela disse que é muito quadrada. Mas eu acho linda essas Land Cruiser aqui. Tem um estilo muito clássico. E olha a cabaninha lá em cima, hein. O que achou da cabaninha? Achei bonitinha. Mas eu prefiro a outra que a gente tava vendo. Mas ó, tem aqui, ó. O chipão de frente com a outra cabana. A gente tem umas ali, ó. Na Ford... É... Na Toyota Forerunner. Olha aqui. Pra quem não viu ainda como é que é por dentro, ó. Toma, uma espação. Só tem que ver a questão de insulation, né. Que eu não sei como é que é. Galera, eu pego o carrinho de sorvete da atualidade. Ribão. Olha que massa o sainizão do sorvetinho ali em cima. Vou filmar aqui pra vocês. Olha só que da hora, cara. Achei muito bacana. As combinações de cor ficam da hora também. Olha aí. Não, literalmente. Tem um serap pra fazer sorvete aqui dentro. Olha aí. Topíssimo. Topíssimo. Ó, tem até calotinho. Galera, acabou o setor off-road lá dos acampamentos. Agora a gente veio pro off-road heavy duty. Olha que linda essa Sierra aqui. Ela é uma Sierra edição especial, pelo jeito, ó. Sierra Grande. Olha aí. Que massa, cara. Olha aqui, ó. Tem luz na caçamba, compressor de ar, preencheu os pneus. Esses pneuzão são apaixonados. Esses pneus. Pneus. E olha aí, ó. Que negócio bem feito, tá? Ó, mod flapzinho. Isso aí é pra galera, às vezes, que trabalha no interior, né? Olha aí. Que linda, 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 linda isso aqui. E é top, tá? Temos as dojona aqui também, off-road. Bonita essas dojona. Ó, a suspensão zona da Bilstein. Olha aí, rodona. Pneuzão. Pega o ledzão. Cabuloso, cabuloso aqui na frente. Ó. Temos um Jeep, Rubicon também. E aqui eu vou mostrar pra vocês as outras. Tem uma aqui que o cara arrancou a dule e meteu uma pneu só. Olha aí. Essa aqui é uma Dodge, né? Uma Dodge 5500. O cara colocou um paralama aqui na frente. Meteu uns pneuzão. Aqui atrás, em vez dele manter o dule, que vem, ó, aqui, ó, o suporte pro dule. Ele colocou uma roda só. Olha aí. Uma roda e um pneu. E ficou exatamente retinho com o dule. Os caras colocam o spacer. E aqui a gente tem a Ford. Uma F550. Das novas, 2023. Olha aí. Muito massa. Ó, colocou o bode aqui na frente também. Olha aí. Cara, que trabalho massa. Que trabalho massa que os caras fizeram aqui. Olha essa frente. Credo. Esse negócio aqui é... É muito dinheiro envolvido, tá? E aqui a gente tem uma... Ó, os caras tão mexendo a suspensão, ó. Enchendo aqui as bolsas de ar. Ó. Como é que é? Ah, olha aqui, ó. Cara, que massa. Acho que é suspensão independente isso aqui. Olha aí, ó, a Fordona. O cara controlando ali tudo pelo computador. Olha aí. Essa é uma F350. Só que single wheel. Olha a frente. 2023. Follow me, nenê. Follow me, follow me. Follow me. Galera, a Vitória tava doida pra comer um... Um chuchinho. E agora a gente veio aqui comer, ó. Já tô com os palitinhos. Vou mostrar pra vocês. Pega o... Philadelphia, que ela já pediu. Como é o nome daqui? Aqui é... JJ... JJ... JJJanga. JJJanga. Aqui é o que tá no menu. JJJanga. Vamos ver se é bom, hein. Hoje é o mocinho de hoje. Que bom. É, após aquele lanchinho... Estamos aqui num... Um dos cassinos mais tops aqui de Las Vegas. O nome é... Caesar Palace. E olha isso, a Shikuri aqui, ó, galera. Meu Deus. Você já deixa 100 dólares. O teto do lugar é um céu pintado. Agora estão no momento do pôr do sol. E olha só que bacana, que lindo que é isso aqui. Olha, parece que eu tô lá fora, na real. Cara, que massa, hein. Topíssimo, hein. Recomendo quando vêm pra cá. Quando vêm pra cá, vêm no... Olha só isso. Pega, galera. Pega. Olha o céu. Se liga na fonte. Não sei de quem. Quem que é a fonte? É a fonte de Trevi. É inspirada na fonte de Trevi. É a fonte dos deuses. Uh. Fonte dos deuses. Fonte de Trevi. Olha aí. Isso aqui é uma pura de uma mentira, né. Que Deus só existe um. Mas... Vamos fingir que nós... Que nós acredita, né. Olha aí, ó. Mas é bonito, galera. É bonito. É um negócio bem feito. Olha isso. Aqui é... A fonte real, que eu acho que é no Vaticano. Não lembro onde que é. É na Itália, lá. É algum tanto. E tem a original, né. Que você vai lá, faz o pedido, joga a moedinha e tal. Ah. Cadê a nossa moeda? Aqui é um... Vamos jogar a moeda aqui, ó. Fazer um cash. Um cash. Acho que nem pode jogar moeda aqui. Nem pode jogar moeda. Vamos ver aqui se tem moeda. Que sorte, hein. Vai lá, vamos filmar. Aí vai jogar, aí vai. Vamos filmar. Não, vai, pode jogar. Você tá com a sorte no dinheiro, vai. Sei lá onde caiu. Acho que caiu na pedra, hein. Ó, nos pés dos deuses. Uma hora dessas. Olha aí, galera. O que vocês estão achando do rolê? Bacana, hein. Galera, tão vendo que mudou já o céu? A gente deu umas voltinhas por lá, ó. E agora a gente tá aqui de volta. Gente, arrumando uma informação que eu dei equivocada. É a fonte Trevi que fica em Roma, na Itália. Fechou. Eu pesquiso, tive que pesquisar. Porque pra mim é tudo igual, gente. Então é ok. Aí aqui as lojinhas básicas que tem. Eu acho que, André, vamos jantar naquele restaurante ali, hein. O que você acha? Ó, o André não falou não. O André não falou não. Tem um sorvetinho ali, parece ser bom. Tudo pelo sorvete. É facilmente entrado na mente por causa de um sorvete. Nós estamos voltando pra fazer o quê? Vamos jogar no cassino, galera. Quem sabe? Quem sabe não é hoje que eu compro uma bolsa da Fendi? Uma hora dessas. Tô brincando, gente. Só compraria essas bolsas de marco só se algum dia tiver nadando em dinheiro, sobrando sem chance de falir de novo, entendeu? De novo. Como se eu já tivesse falido. Eu já nasci falido, então. Galera, não adianta você comprar uma bolsa de mil e você não ter o mil dentro dela, entendeu? Exatamente. O André tá pronto pra virar coach, galera. Tá pronto. Follow me. Follow me. Estamos com as figuras ilustres. Olha os gaúchos, dá os gaúchos. Dá o salve aí. Se apresenta aí pra galera. Gaúcho, o João, dourado. Tá bom? Tá bom assim, né? Vá, Dja. Ó. Helena. Siga o canal do offline, querido. É o melhor que tem. Eu perco meu tempo assistindo essa... Esses dois conversando aí atrás. E é verdade. Não, você enfeche o seu tempo. Né? É, olha ali. Exatamente. Meu tempo livre. Infeche o tempo livre. Meu livro. Vou curtindo a gurizada lá. Esses gaúchos vão falar com você. Você quer conhecer a estrada nos Estados Unidos? Tá aí o lugar, gurizada. É o canal. É o canal. É o canal. É o canal. É os filhos do coração agora. Dois, três vídeos pra trás. Foi sensacional. E o churrasquinho nas montanhas. Vai sair ou não? Vamos fazer. Tá aí. Vamos fazer lá. Galera, olha só que bacana essa... Como é que é? Não, essa escada rolante e giratória. Giratória. Tá. Olha aí, ó. Olha o céu. Topíssimo, topíssimo. Estamos aqui na Las Vegas Strip. Com os gaúchos. Olha só animação, ó. Meu Deus. É só love, galera. É só love. Esses dois. O hotel, o cassino que nós estávamos, ó. Caesar Palace. E olha o movimento aqui, ó. Da Las Vegas. Fechado nos cassinos. Palmeira. Música, dança. É isso aí. Vamos seguindo aqui na avenida mais bombada aqui de Las Vegas. E aí, dona Mayara, o que você está achando do rolê, já que você não é ó, agora? Você não está limpando mais os dedos, né? Falei, falei. Demais. Vamos ao nosso brinquezinho, né? O clássico azul. O clássico azul. E continuamos seguindo. Agora estamos lá, indo naquela New York, New York. Nós vamos na montanha russa, meus amigos. Dá aquele grau depois da bebidinha, né? Para dar aquele... Aquele... Nitro. Aquele nitro. De passo. Teve até um desfile aqui, ó. Dentro do cassino. Os gaúchos. Vitória, eu tenho que sentar você. Faz o tendel aí, faz o tendel, hein? Leninha. Galera, estamos indo no Nova York, Nova York Road Coaster. Eu vou filmar lá em cima. O que vocês estão achando do rolê, Gaúchos? Minha pressão já baixou. Soltou pelo churrasco de manhã. Meu Deus. Vou libertar o nenê e a Vitória. Seu nenê, eu estou com a nenê. No último do segundo tempo, roubaram minha câmera, velho. Olha, falaram a montanha-russa e foi pegar a câmera. Foi bom, gente. Vou pegar a minha câmera. E aí, o que que acharam? Meu Deus do céu. E o meu, faltava um tequinho para trancar ainda. Quando eu ficando em ponta-cabeça, ele fez... Ai, que pena, né?